Vem, vem, vem Essa é dele Oziel Oziel com dois, hein Pra não complicar o negócio Forró pegado que sento É o jumento é metal Por razão do machigado da jumenta O machigado da jumenta é bom demais Se duro na venta por do ar Então vai, 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 vai Forró pegado que sento, que não aguenta O forró sol do machigado da jumenta O machigado da jumenta é bom demais Vamos e aguentar por do quadro então Isso aqui tá bom demais Vem, vem, vem Vem, vem, vai, vai, vai Forró, rola, louca Isso aqui tá bom demais Toca aí, vai Bora menina Vou pegar do que sento, que não aguenta O forró sol do machigado da jumenta O machigado da jumenta é bom demais Se tu não aguenta, eu vou te guardar, então nem mais Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Eita, porra do cara Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá bom demais Pode contratar o homem Bora aí Vem, 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 vem Sucesso dele Gaste o play na pegada do delírio Eu gostei de onde quero de novo Bora fazer a mão gostoso Eu gostei de onde quero de novo Bora fazer a mão gostoso Quero de novo aquela posição Pega de jeito na pressão Pega de jeito na pressão Pressão, pressão Eita mamãe Cavale, 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 cavale E aí Vai E olha o galopi mamãe E eita mamãe E eita mamãe Vai Bebê E aí E aí Bora Alejandro Dudu Porrozeiro Eu gostei de onde quero de novo Bora fazer a mão gostoso Eu gostei de onde quero de novo Bora fazer a mão gostoso Quero de novo aquela posição Pega de jeito na pressão Quero de novo aquela posição Pega de jeito na pressão Pressão, pressão Eita mamãe Cavale, 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 vai Cavale, cavale, vai Vigaleu o galopi mamãe Cavale, 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 cavale E aí Toma Vigaleu o galopi mamãe Ui E eita mamãe Vigaleu o galopi mamãe E eita mamãe Olha Olha Pega dojo suriga e bebê Você quer então toma nos pés Bora mais pra Dudu Vigaleu o galopi mamãe Bebe e a vida é class Vigaleu o galopi mamãe Vigaleu o galopi mamãe Vigaleu o galopi mamãe O barquerio gosta assim Se sobra global pra mim O barquerio gosta assim Se sobra global pra mim Vai ver o chão do Yerge Zé Clóvis Isso aqui é uma roda ali Ajejada hoje vai dar bom Tem uma zanderinha pra mexer no sol Com todos os filmes de você passar Tem uma zanderinha pra mexer no sol Se eu sou píralo pra mexer O parqueiro da Brasil Se eu sou píralo pra mexer Se eu sou píralo pra mexer Se eu sou píralo pra mexer O parqueiro da Brasil Se eu sou píralo pra mexer Se eu sou píralo pra mexer Se eu sou píralo pra mexer Música Hoje tem revolta, vaqueiro, cavalo e gato Dançando na mar, bachada e paredão Um dia amanhecer, cinco horas da manhã Vaqueiro na conversa Hoje tem revolta, vaqueiro, cavalo e gato Dançando na mar, bachada e paredão Um dia amanhecer, cinco horas da manhã E nós chegamos só com o vaqueiro batando o boi no chão Seguimos só com o vaqueiro batando o boi no chão Vaqueiro batando o boi no chão Seguimos só com o vaqueiro batando o boi no chão E nós chegamos só com a mão Sucesso dele, maço e visual Vai pegar o dele E aí? Chama aí Vamos! A sambina na roda Aí sem pressão Ai, 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 ai Amanhecemos cinco horas da manhã Cega no sofá no vaqueiro batando Cega no sofá no vaqueiro batando o banichão 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 Acendando um sapo a mão Acendando um sapo a mão